Quer aprender a fazer esse maravilhoso bolo de laranja? Nesse vídeo eu vou te ensinar. Para essa receita, nós vamos precisar de 2 laranjas médias, 5 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 colher de café de fermento em pó. No liquidificador, coloque os ovos, as laranjas cortadas em pedaços, o óleo e o açúcar. Bata tudo por mais ou menos 2 minutos. Num bol, junte a farinha e o fermento e adicione a nossa mistura líquida. Agora, unte uma forma de bolo com manteiga e polvilhe com farinha. Se você quiser, também pode usar desmoldante. Então, coloque a nossa massa na forma e leve ao forno a 180 graus durante mais ou menos 45 minutos. Para saber se o bolo está pronto, basta inserir um palito de dente na massa e ver se ele sai seco. E você também pode fazer uma cobertura de chocolate para acompanhar o bolo. Ou simplesmente saboreá-lo com uma xícara bem quentinha de café. Gostou da nossa receita? Então escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião e acesse o nosso site para mais pratos como esse. receitinhas.com.br E aí